façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da cultura popular e proceder à entrega do diploma relativo ao voto de congratulações com a Guarda de Congo e Moçambique de São Bartolomeu do Reino de Nossa Senhora do Rosário pelos 20 anos de atividades em prol da cultura popular e pela realização do 19º festejo de Nossa Senhora do Rosário. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Eu vou anunciar previamente quais serão os nossos convidados enquanto a gente se organiza, mas antes de anunciá-los, então, nós vamos receber a Guarda de Congo e Moçambique de São Bartolomeu do Reino de Nossa Senhora do Rosário. Obrigado. 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 ODITESA, ODITESA eu vou pedir ODITESA, ODITESA, ODITESA eu vou pedir A melhor a tomejado, hoje estou aqui A melhor a tomejado, hoje estou aqui Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Viva a nossa cruzada! Salve Maria! 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 E convidar o companheiro Pedro Paulo Pinheiro, da Luta pelo Socialismo LPS. Me permitam fazer aqui uma inversão. Deputada Andréia está presidindo uma audiência em outra comissão. Então, interrompeu, suspendeu a audiência para estar aqui conosco. Um gesto de muita gentileza e coletividade. Então, eu vou imediatamente passar a palavra para ela, para que ela possa fazer a sua saudação, porque ela tem que continuar cumprindo a tarefa na outra comissão. Obrigada, Andréia, pela gentileza de dar a partilha desse momento aqui conosco. Boa tarde a todas. Salve, Maria. Boa tarde a licença aos mais velhos, a bênção aos mais novos. Primeiro, deputada, mais uma vez, parabenizar a senhora pela iniciativa, mais um momento sacramental nessa casa, com a presença desses que construíram o Estado de Minas Gerais e continuam protegendo, protegendo a nossa cultura, o nosso patrimônio. Então, parabéns por trazê-los e abrir a porta da casa para que eles sejam aqui, esses convidados de honra. E dizer da importância dessas mulheres que agora ocuparam a casa pela primeira vez, mulheres de luta ocupando o parlamento. Toda a diferença é trazer toda essa luta do cotidiano como parte da política para ocupar essa casa. Então, não tem muito o que dizer, exatamente esses corpos aqui já diz de que projeto nós defendemos, de que lado nós estamos. Então, dizer que estou lá agora, na Comissão de Direitos Humanos, também homenageando algumas mulheres, essas mulheres que representam uma multidão que está construindo o cotidiano da vida das pessoas, fazendo a vida, de fato, acontecer, nesse momento em que o Estado está se afastando das pessoas, está se afastando do seu papel social. É importante demais reconhecer que a resistência está nesse cotidiano, na vida, e na vida principalmente desses negros e negras que construíram esse Estado e continua entregando para nós a razão de nós estarmos nessa casa, a razão de nós levantarmos todo dia de manhã e enfrentar mais e mais situações que nos deixam, às vezes, nessa sensação de incapacidade. E aí, quando a gente encontra com esses, quando esse tambor toca, a gente tem certeza do nosso papel. Quando esse tambor toca, não é só um anúncio, é a certeza de qual é o nosso papel nessa casa e nesse momento histórico. Parabéns, deputada, estamos juntas. E o que precisar é só chamar, não precisa chamar, é só bater o tambor que a gente corre e junta. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia, Jesus. Obrigada pela gentileza da partilha. Eu vou, deputada, imediatamente, para que nós possamos fazer juntas, eu vou fazer a entrega da congratulação e depois a gente conversa. Pode ser? Falando da importância de tudo isso, de nós estarmos aqui. Em agosto, eu estive com vocês, lá no Concórdia, e foi o aprendizado que eu tive lá que eu compreendi que nós tínhamos que trazer para cá. Que a gente ocupa os espaços, exatamente como a deputada Andréia disse, com os nossos corpos, com a nossa cultura, com as nossas vozes. Então, Robson, eu passei aquele dia lá, aprendi tanto... O Pepe foi um professor importante, e eu falei assim, gente, é preciso que mais gente conheça, mais gente conheça a guarda de Congo e Moçambique, conheça dessa tradição, dessa forma de preservação da cultura em Belo Horizonte. E a gente faz isso quando a gente é visto, como a gente está sendo visto hoje por mais de 150 municípios, onde a nossa TV Assembleia chega, além de toda a rede de comunicação da nossa Assembleia Legislativa, que é muito potente e chega em muitos lugares. Então, aproveitando ainda a presença da deputada Andréia, que eu gostaria de fazer de forma coletiva, eu vou fazer a entrega, que é uma homenagem da Assembleia Legislativa, assinada pelo presidente da Casa, deputado Agostinho Patruzzi, o primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Cultura, formulada a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com a guarda de Congo e Moçambique e de São Bartolomeu, do reino de Nossa Senhora do Rosário, pelos 20 anos de atividades e pela realização do 19º Festejo de Nossa Senhora do Rosário, que foi exatamente o que eu participei. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2019. Vamos entregar, então. Vamos entregar aqui coletivamente. A gente faz... Fazer uma foto coletiva com todo mundo junto? Vamos? Todo mundo junto. Passa junto aqui, a gente faz junto. Aqui, você tem que pôr a mão nessa placa, que é sua. Toma a porta. Obrigada, Andréia. Não, fale do seu jeito. Aqui, a casa é nossa. Repetindo, a gente, nós começamos com o que? Quem se sugerir? Começa com o Andréia. Começa com o Andréia. Aqui, todo mundo é escolar. Eu sou a menos. Yara, começo com você. Vamos fazer essa sequência assim, que ninguém foge. Nós vamos isso. Então, nós vamos começar. A gente está entregando esse reconhecimento, mas também é uma forma de a gente dizer da importância da cultura popular, da importância de todos nós e dessa forma de preservação da memória que vocês fazem. Então, vamos aproveitar esse momento, que é um momento que a gente fica meio emocionado mesmo, eu fiquei bastante, mas vamos aproveitar esse momento para conversar com as pessoas do que vocês fazem, por que é importante, por que é importante que as pessoas conheçam, por que vocês fazem todo ano, a vestimenta, vamos conversar com as pessoas sobre tudo isso, que eu tenho certeza que muita gente tem vontade de conhecer mais. Então, vamos aproveitar esse momento aqui na Comissão da Cultura para, com a justa homenagem, nós também conversarmos um pouco sobre isso, está bem? Aí cada um fique à vontade para trazer a sua contribuição. Então, nós vamos começar pela Yara, guarda de Congo, São Jorge Guerreiro. Isso. Boa tarde a todos, a todas. Como já foi, eu sou Yara, eu sou da guarda de São Jorge, também do bairro Concórdia, onde é um bairro que é rico em cultura negra. A coletividade de guardas de Congado, de centros de Umbanda, de Candomblé, é o abraço negro que o bairro tem. Ele é importantíssimo. E a nossa luta é para isso, para o reconhecimento do nosso dia a dia, o reconhecimento do nosso louvor, porque louvamos, porque estamos, porque devemos ocupar todos os espaços. e Nossa Senhora do Rosário, não é, mãe? É isso, para nós, o dia a dia para nós, o dia da luta diária, a luta anual para a festa, para as saídas semanais, mostra a irmandade, igual hoje nós temos aqui, junto com São Bartolomeu, integrantes de outras guardas. Esse é o nosso nome, a irmandade, nós somos o Rosário de Maria, cada pedrinha somos um, então, juntos, nós somos mais fortes, unidos, bem mais. E é isso da minha parte, eu vou deixar para os mais velhos. É isso. Obrigada. A gente continua com o Valdinei. Então, por favor, presidente, com Vossa Excelência a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos. A todas. Salve, Maria. A gente costuma falar quando a gente começa no Congado. Eu quero dizer que, este momento, para a gente, é muito importante estar tendo esse resgate cultural para a nossa tradição, para a nossa devoção, para a nossa fé. Porque muita gente não conhece o que é um Congado. O que significa o fardamento, as cores, por que a gente bate um tambor, por que a gente carrega uma espada, por que o capitão carrega um bastão, toca um patangome, bate uma gunga. Então, tem muita gente que critica, mas não sabe o porquê. Então, este momento que a Beatriz Siqueira, a inclusão de cultura, está fazendo para a gente, que é muito importante este valor, essa agregação. porque, como diz a Yara, nós somos a irmandade, hoje nós temos a irmandade que junto ao dos Pinheiros, que está ali, a Lúcia, a Catarina, está o Cassio, da Irmandade de São Jorge, também aqui, está a Bianca, da Guarda de Moçambique e Conga do Estreo Oriente, está a Efigênia aqui. Então, assim, a irmandade, quando a gente fala irmãos, somos um irmão dos outros. Hoje estamos aqui, elas estão vestidas as nossas fardas, onde elas precisam, a gente está lá para vestir a farda deles. É uma troca, é um calor humano, como a gente fez, abraçando a um outro, soldando a um outro. Então, isso é importante para a gente. E você vê que a gente carrega as cores na sala do Rosário. É o amarelo, é o rosa, é o azul, é o branco. Então, cada irmandade, tem um santo que predomina a sua irmandade, como nós temos São Bartolomeu. São Bartolomeu, a cor dele é verde, vermelho, tem o amarelo, tem o branco. Então, todo mundo a gente procura fazer uma farda da cor do santo. Então, esse momento a gente fica até emocionado, como você falou, porque é o momento que a gente está conversando, explicando à população o que é o Congrado, que hoje estão sofrendo muito, e o racismo. Muita gente vê, a gente dançando com o Congrado às vezes, fala o nome do pai, então faz outra coisa. Fala aos negros. Somos negros, sim. Negros de fé, união e garra, que possam vencer cada dia mais. Então, esse recado eu deixo para todos que estão nos assistindo, todos que estão nos ouvindo. vamos lutar por essa tradição de Minas Gerais, que é uma tradição bonita de se ver, bonita de se dançar, e bonita de se participar também. Como vocês, participou Bia, Neila, Rosane, aqui o Pepe, está todo ano com a gente, outros mais, Robson também, então, assim, Sarinha, um grande amigo lá atrás também, então, todos que puderem participar com a gente, para ver como é que é esse calor, como é que é essa energia. Todo mundo que entra dentro do Rosário fala assim, eu venho aqui, quando eu saio daqui, eu sinto leve, mas por quê? Nossa Senhora está presente, ela sabe a dificuldade, cada um que entra ali, às vezes, não precisa nem você falar, na sua mente você está falando, e você sai dali, a consciência é tranquila, eu vim, peguei uma grada, eu vim, peguei uma força. Então, isso para mim é gratificante. Todo mundo que entra dentro do Rosário fala assim, nossa, Enem, eu saí daqui hoje, saí daqui leve, eu saí daqui satisfeito. Então, a gente tem que só agradecer a vocês, não é, Bia? Que nosso Senhor do Rosário possa abençoar vocês, todos que têm apoiado, não só a Guarda de São Bartolomeu, até apoiado os Congados dentro de Gerais, que é uma tradição, se não tiver apoio, vai acabar, como estão fechando muitas portas de reinados. Então, muito obrigado, muito obrigado. Agradecimento é nosso. Muito obrigada. Acho que nós, todos mineiros e mineiras, temos que dizer isso. E que feliz momento, porque ontem nós comemoramos o aniversário de Belo Horizonte, e nada melhor do que celebrar Belo Horizonte pela sua cultura, pelo seu povo, pela sua gente, pela história de cada território que compõe essa nossa cidade. Então, eu acho que... Eu pensava, como é que eu posso dizer de Belo Horizonte, que é uma cidade onde eu nasci, onde eu lutei pela sobrevivência, tanto eu, quanto a minha família e outras milhares de pessoas, como homenagear Belo Horizonte? Aí eu encontrei, eu acho a resposta. E, através de vocês, que é a forma de homenagear a nossa capital. Aqui é a cara e a história, uma parte importante da história de Belo Horizonte. Então, o agradecimento é nosso por esse momento. Então, agora, Yara. Yara, não, desculpa, Vânia. A Yara já começou. Agora, é a Vânia que me recebeu na sua casa, que me deu... Como chama aquelas coisinhas de proteção? Lembrancinha de Nossa Senhora do Rosário. Eu pensei que tinha um outro nome, por isso que eu perguntei. Mas a lembrancinha de Nossa Senhora do Rosário, que está ali no gabinete, eu acho que está na porta. Porque aí, na porta, já protege. Então, não tem que... Ali, o recado já está dado. Eu acho que eu tenho uma na porta do gabinete e outra no carro, que a pessoa não contente com uma só, pedir uma segunda. Eu não queria confessar isso, mas você rompeu a tradição. Para mim, você deu duas lembrancinhas. Então, tem uma na porta do gabinete e tem outra dentro do carro. Então, pessoal, a proteção aqui está 100%. É bom a gente avisar, não é, Rosane? Que nem precisa tentar. Porque nós estamos muito bem protegidas aqui para a luta que nós estamos fazendo. É um prazer enorme recebê-la. Agradeço a gentileza de ter me recebido na sua casa, naquele domingo que foi tão bonito e de tanto aprendizado. Então, agora, a palavra é sua. Eu não tenho muito para falar, não. Boa tarde, Salve Maria. O negócio é o seguinte, eu, quando começou isso tudo aí com gado, eu não queria ir de jeito nenhum. Agora, eu não largo de jeito nenhum. Por que você não queria? Porque é muita responsabilidade, não é? E eu achava, assim, que os meninos eram muito novos. Aí, mais velho, era eu e meu marido. E a gente, eu tinha medo. Tinha um medo danado, mas depois fui acostumando. Mas agora, eu não largo, eu não largo mesmo. Eu sou uma mulher de fé. Tudo que eu quero, graças a Deus, Nossa Senhora do Rosário, eu consigo, a trancos e barrancos. Eu só tenho que te agradecer. E dizer que essa homenagem aqui não é só minha, é todo mundo que louva Nossa Senhora do Rosário, que gosta do congado, recebe essa homenagem. Entendeu? E agradecer aos meus amigos do LPS, Robson, Pepe, Rosane, todo mundo da LPS. Sempre estão me apoiando. E os meus dançantes queridos, e os companheiros. Esses meninos, eu xingo, eu brigo, hoje mesmo eu briguei porque demorou, vim, atrasou, eu xinguei, briguei até, passei até mal. Mas, só te agradecer de coração, que Nossa Senhora do Rosário te abençoe, que você continue sempre essa mulher maravilhosa que você é. Combinado. Combinado. Nós vamos ouvir agora a Senhora Efigênia, da Guarda do Cong Moçambique, Irmandade Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. Eu não gosto de falar muito, não. Meu nome é Efigênia, eu sou capitã-mor da Irmandade Estrela do Oriente, Cong Moçambique, sou a matriarca lá. Tudo eu faço, mas eu faço caladinha, não gosto de ficar conversando muito, não. Mas eu agradeço a todo mundo. Eu agradeço a vocês. Muito obrigada por ter me convidado. Muito obrigada, Pepe, que é um amigão. Eu não gosto de falar muito, não. Está bom, gente? Nós vamos agora ouvir o Pedro Paulo Pinheiro. A gente conhece como Pepe, da luta pelo socialismo, e com você a palavra, Pepe. Boa tarde a toda a plateia que está aqui, os participantes, a mesa, na pessoa da Bia. Quero agradecer a presença de todos vocês. Boa tarde a todos os telespectadores da Assembleia Legislativa, da TV da Assembleia Legislativa, que está, que está, nesse momento, nos assistindo. É muito importante este comprometimento da deputada Beatriz Serqueira. É muito importante, por quê? Porque nós vivemos um período de muita opressão, de muita discriminação. temos, não só o problema da violência à mulher, mas a discriminação racial, ela é muito grande no nosso país. A discriminação, a religiosidade de matriz africana. Então, nós estamos vendo todo um conjunto de tentativas para desacreditar todo esse trabalho secular do povo negro. E o congado, ele é uma expressão do povo negro, que, em Minas Gerais, é da etnia banto. Então, são as pessoas que vieram para trabalhar na mineração, que foram escravizadas e que povoaram esse Estado, que deram sangue, suor e lágrima para fazer desse Estado um Estado tão amplo, tão rico, tão desenvolvido, sendo que as famílias são extremamente sofridas. E que se apegaram na religião católica para também professar a sua fé e cultuar os seus santos, a sua cultura, a cultura que veio da África, e aplicar uma política de resistência. Então, o congado, para mim, ele é uma organização de resistência, é uma organização que trava o embate cultural, que trabalha o som, que trabalha a percussão, que mostra a importância dos orixás, da população negra, no conteúdo da sociedade capitalista. Então, para mim, é muito gratificante essa realização. Quer dizer, você poder propagandear isso, dar vida, mostrar para o conjunto das pessoas que não têm muito conhecimento e que muitas vezes acabam fazendo uma crítica pela ignorância. Quando a pessoa vai e fala que todo mundo aqui é macumbeiro, não sabe que a macumba é um instrumento musical. Quer dizer, uma série de situações. Nós temos aqui pessoas que participam, como a Iara, do samba da meia-noite, que é um samba de resistência. Nós temos aqui a dona Efigênia, que não só faz a discussão do Congado, mas da folia de reis. Então, são atividades que são feitas duas, três vezes ao ano. Tem a quadrilha. Quer dizer, então, todo esse conjunto de atividades culturais e religiosas estão arraigadas em todo esse segmento de pessoas nos bairros pobres de Belo Horizonte, de Minas Gerais, pelo Brasil afora. Então, é de suma importância a gente desmistificar essa questão das religiosidades e das religiões de matriz africana. Eu acredito que o gabinete da Beatriz Serqueira e de outros parlamentares pode dar uma contribuição de organizar todo esse arsenal de cultura que existe, fazer um trabalho mais miúdo, mais organizadinho, até mesmo para que os movimentos sociais, os sindicatos, os movimentos populares possam ter um entendimento melhor, coisa que, infelizmente, nas escolas não é passado, no dia a dia, isso fica muito restrito às próprias famílias. Normalmente, as guardas são todas elas matriarcais, quase que todas elas, mas isso é em função de quê? Da própria realidade das famílias, lá de trás, e do dia a dia. Você vai nas comunidades mais pobres, você vai ver que 70%, 75% dos chefes de família são mulheres, uma boa parte são mães solteiras, todas elas têm que cumprir uma tarefa diuturna, é extremamente desgastante, muitas vezes com salários na família irrisórios, que não dão conta de dar condições de saúde, de educação, de alimentação adequada, de vestuário para os seus entes. Então, é importante ver que, com toda essa adversidade, as pessoas humildes, a população negra, conseguem ter uma alegria contagiante. Por quê? Porque todas estão irmanadas num propósito de fé, de defender o seu interesse de classe, muitas vezes sem ter essa consciência. mas é uma repetição que leva a uma prática extremamente salutar. É muito bonito de ver, é muito agradável estar fazendo parte da irmandade, das guardas de Congo, dos candomblés, das umbandas, das folias de reis. Então, eu quero aqui parabenizar a deputada Beatriz Serqueira por abrir esse espaço, mesmo que seja um momento tão breve, onde as pessoas aqui, representantes do Congado, possam esclarecer as milhões de pessoas que estão assistindo, que estão e que vão assistir, porque, às vezes, a TV também repete. Então, é uma oportunidade ímpar de suma importância. Parabenizar e solicitar, requerer que haja um comprometimento mais cotidiano, realmente, porque nós precisamos de cada vez mais entender a cultura do nosso povo, do nosso país. Agradecer a Vânia por ser essa mulher batalhadora, guerreira, mãe de família, que cobra lá, sei como você é, disciplinada lá na cobrança. Agradecer a Efigênia por essa galhardia que frequenta tantas e tantas outras irmandades. Agradecer ao Neném, que nós chamamos nosso presidente, Neném, a Yara, por essa fibra. Agradecer a todas as outras, o Tiago ali, Tiago? Não. Cássio, que é da guarda da sua mãe, que não pôde vir porque está trabalhando. A Kelly, que está trabalhando. Muita gente que não pôde vir porque está trabalhando, não tem como. O horário que não permite, mas agradecer a todos vocês, o pessoal lá do Alto Pinheiro, está ali no fundo, está muito quietinho. Agradecer a todos vocês por estar se mantendo e mantendo esta atividade no dia a dia. Eu sei quanto que é difícil. Há 18 anos que eu ajudo a guarda de Congo e Moçambique e São Bartolomeu. Nós estamos com a nossa rainha aqui também, não é? está ali. Levanta a mão a nossa rainha Congo. Está ali. O Pepe, me permita não apenas levantar a mão, mas eu gostaria que a senhora viesse compor a mesa conosco. Seja bem-vinda. Eu ia chamar a fala do Pepe, mas vou aproveitar a oportunidade. Nossa rainha que está aí. Nossa rainha é a rainha do Estado todo, não é isso? Nossa rainha, rainha Congo do Estado de Minas Gerais, seja bem-vinda. é um prazer tê-la aqui conosco. Então, é só agradecer. Isso é muito importante, isso é uma resistência que a população negra tem que levar adiante até a vitória final, a nossa emancipação política enquanto classe. Obrigado, Bia. Nós que agradecemos, Pepe, importante. A gente precisa fazer mais isso, porque aí a gente vai contando para as pessoas tudo o que é importante que elas saibam sobre a Guarda de Congo, sobre cada pedaço de Belo Horizonte, essa história. Senhora, seja bem-vinda. Nós já nos encontramos ontem, estamos aqui juntas de novo. e eu queria passar a palavra para a senhora por uma saudação. Sim, perfeitamente. Nós já entregamos a homenagem, a que a Vânia recebeu, a homenagem da Assembleia Legislativa, congratulando com a Guarda de Congo, Moçambique, de São Bartolomeu, e principalmente pela realização do festejo deste ano. E nós estamos aqui ouvindo um pouco sobre por que é importante a Guarda de Congo, qual é a história, por que é importante que a gente tenha essa memória, por que é importante que a gente preserve, passe as próximas gerações. Então, a senhora, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, não. Gente, vocês vão me pegar de surpresa. Boa tarde. Boa tarde. Salve, Maria. E Maria Santíssima, abençoe a todos nós com o manto sagrado de luz, de paz e tranquilidade. É uma surpresa que eu dei uma passadinha e estou aqui. Mas toda homenagem é bem-vinda. Todo esforço que é visto de bons olhos também ao nosso ver. A gente fica muito satisfeito. As mulheres do Rosário, elas trabalham muito, lutam muito para conseguir fazer uma coisa bonita dessa. Estar aqui numa hora dessa com tantos jovens, com tantas pessoas de fé, que o que nos une é a fé. A gente acredita que Nossa Senhora nos cobre sempre com o manto sagrado e que abre os nossos caminhos e nos acompanha pela nossa caminhada. E é uma guarda de luta, de fé, de força, que luta com bastante dificuldade, como todas. e os homens e mulheres e crianças que pertencem a essa guarda são pessoas que gostam, que amam o Rosário, que nasceram no Rosário, que tem pessoas aqui que têm quase 60 anos de Rosário. Até os que parecem que é novinho é do Rosário desde a barriga. e é isso, é agradecer essa maravilha de vocês nos homenagear, que homenageou um, homenageou todo mundo, fez com um, fez com todo mundo, e tudo é para todo mundo. E nós estamos à espera de muitas coisas boas que nós já sabemos que esse próximo ano não é um ano fácil, mas nunca foi. E nós nascemos lutando e vamos continuar lutando que a nossa vida é essa mesma. Mas agora, o que nós vamos fazer? Vamos lutar prestando atenção no oponente, no inimigo, para que ele não nos derrote. porque a gente já sabe que vai ser difícil, então já está fácil. É, se você conhecer, se você saber a arma do inimigo, adianta muito para fazer o contrafeitiço. Muito obrigada e eu fiquei, foi maravilhada de ter a honra de poder estar aqui junto com meus irmãos. Obrigada. Nós estamos combinando aqui o encerramento desse momento de audiência. Eu quero agradecer, vocês sabem que eu sou professora, e o mestre Paulo Freire já dizia que o bom professor é aquele que também tem a capacidade de aprender. E foi um aprendizado, quando eu passei o dia no festejo lá no Concórdia, foi um aprendizado estar aqui com as senhoras e com você. Senhoras, de fato, é a característica da maioria das famílias, é isso mesmo, as nossas famílias são matriarcais. O patriarcado é essa relação de poder e do capitalismo. Mas é quando as mulheres assumem o comando que existe exatamente essa coletividade, a comunhão, esse processo coletivo da utilização do espaço, do território. Isso é o que a mulher faz quando é ela que está no comando. E é exatamente por isso que nós, mulheres, somos, ao longo dos séculos, tão combatidas. Exatamente porque a nossa forma de pensar a sociedade é uma forma que, desde sempre, combate esse inimigo que a nossa rainha bem classificou aqui. Então, somos cada vez mais necessárias e é cada vez mais importante que nós tenhamos uma juventude presente, porque essa trajetória de manter uma tradição tão importante com a juventude, isso me encantou quando eu estive lá com vocês, ver tantos jovens e superjovens. tem uns superjovens ali, quase de colo. Também isso, porque isso demonstra essa capacidade de pensar nas próximas gerações e do respeito dessas gerações com quem veio antes, que são coisas que se perderam nessa relação de ódio que vem se tornando a nossa sociedade. e esse respeito foi muito bonito de ter visto lá na escola no momento que nós estávamos naquele almoço coletivo, aqui hoje, com essa juventude toda presente. Então, acho que foi uma tarde de aprendizado. Acho que a Assembleia Legislativa ficou melhor com a presença das senhoras e do senhor. Senhores, tem dois senhores aqui na mesa. Aqui hoje, nós nos tornamos melhores e acho que todos que tiveram oportunidade de acompanhar pela TV Assembleia ou terá a oportunidade de acompanhar depois, vai se sentir melhor. Porque eu acho, Pepe, que nós temos que ter um compromisso de todos os anos nós estarmos aqui conversando um pouco sobre a guarda, sobre toda essa memória, sobre essa trajetória. A gente vai aonde acontece o festejo, mas também que nós façamos essa ocupação de espaço. É um compromisso que eu estou assumindo, mínimo, é um pequeno compromisso, mas que eu estou assumindo. Todo ano a gente se encontra aqui também. A gente se encontra no festejo, mas nós vamos nos encontrar aqui na comissão. E, quem sabe, a gente faça uma interlocução da importância da cultura, dessa tradição com a educação, que é aquilo que o PP nos alertava. Aí, no caso, não seria nessa comissão, seria em outra comissão. Ou seja, nós temos muitas possibilidades. E o compromisso que eu estou assumindo é que, em todos os anos, nós vamos estar aqui conversando e contando às pessoas a importância de vocês, a importância do Congada, a importância da guarda, a importância dos nossos bairros de Belo Horizonte, porque outros bairros também mantêm as suas tradições e vamos trazê-los todos. quem sabe em um grande encontro o ano que vem de todo mundo aqui na Assembleia Legislativa. Desafio lançado para nós mesmos, para que nós possamos fazer essa construção coletiva. Então, eu convido... Agora, nós vamos... Vocês vão fazer uma saída, que eu posso dizer? Vocês vão fazer uma saída, porque eu acho que a entrada foi maravilhosa. Então, acho que vale a pena, antes que eu faça o encerramento oficial, que, da mesma forma, vocês façam a saída para que todos possam acompanhar a beleza, a beleza do tambor, a beleza da roupa, a beleza da voz, a beleza da cultura, toda que vocês trouxeram aqui para a comissão na tarde de hoje. Depois que nós encerrarmos os trabalhos, vocês voltem, que nós vamos fazer uma foto coletiva. Está bem? Então, eu vou aguardar a saída para que nós possamos encerrar as nossas atividades. Pode deixar. Eu guardo. Eu cuido. Cuidado, meu amor. Eu cuido. Vou fazer uma foto coletiva. Não falei nada errado. Você está aprendendo? Todo ano agora. Vou começar a pensar que nós vamos fazer ano que vem agora. Obrigado. 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 Cumprida a finalidade da reunião e como foi cumprida a finalidade dessa reunião. Maravilhosos, maravilhosas. Muito obrigada. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos e convida todo mundo para subir para a gente fazer uma foto coletiva. Venham para cá.